Olá! Neste vídeo, você vai conhecer a incrível história da Reserva Mamirauá, bem no coração da Amazônia, e de seu idealizador, o Dr. José Márcio Aires, biólogo primatólogo paraense, que ousou sonhar o sonho impossível. Nossa convidada é a Dra. Ana Rita Alves, antropóloga, braço direito de Márcio, por muitos anos. A Reserva Mamirauá está localizada no estado do Amazonas, entre os rios Solimões, Japurá e Auatiparaná. É a maior unidade de conservação do ecossistema de várzea da Amazônia. As várzeas são florestas alagadas periodicamente por rios carregados de sedimentos, que inundam o solo das florestas durante seis meses a cada ano, geralmente de março a agosto. Conhecer Mamirauá e vivenciar as florestas de várzea são experiências inspiradoras para toda a vida. Márcio Aires tinha 25 anos quando idealizou o Mamirauá, com a colaboração de outros cientistas dos habitantes da região de Tefé e do governo do estado do Amazonas. Soube contagiá-los com seu ideal. Mamirauá é o modelo pioneiro no mundo em conservação da biodiversidade aliada ao desenvolvimento social. Sem esquecer da floresta, proporcionou ao Amazônida o protagonismo de seu próprio destino. Uma das pessoas que Márcio teve a seu lado desde o início do projeto foi Ana Rita, prima irmã, grande parceira até o último adeus, tendo sido diretora do Instituto Mamirauá e até hoje atuante junto à direção. Foi criado o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com o objetivo de estudar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida das populações. E o Márcio conseguia financiamentos do exterior para realizar as suas pesquisas e trazer pesquisadores do exterior, alguns pesquisadores do Brasil, e começou a manter na cidade de Tefé o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Márcio Aires foi reconhecido nacional e internacionalmente por seus estudos em primatologia. E como foi que toda essa história começou? Era 1974 quando ele viu um exemplar desse macaco, ou o Acari Branco, em um zoológico na Alemanha. O pouco que se sabia sobre macaco de cara vermelha e curta cauda vinha de naturalistas, como o do inglês Henry Bates, que tinha visitado a região de Ega, atual Tefé, em meados do século XIX. E Márcio resolveu estudá-los, decisão que mudaria a sua vida, a vida de toda a região e de outros lugares no mundo. Mas havia um problema. A área escolhida para estudo, entre os sorimões e o japurá, era frequentemente invadida por caçadores e barcos pesqueiros, o que comprometia a reprodução da fauna local. Além disso, o aumento da extração de madeira nesses rios, ameaçava o habitat do Acari. Era urgente salvaguardar a região. Para isso, em 1990, foi criada a Estação Ecológica Mamirauá, uma das mais restritas unidades de conservação, pois não permite moradores e nem o uso de nenhum de seus recursos. E Márcio descobriu que lá já havia moradores, que junto à Igreja Católica lutavam para proteger a área. Ele concluiu que o apoio das populações residentes seria o melhor meio de conservar a região. O modelo precisava ser alterado. Tirar essa população de lá, o Márcio ia ficar muito chateado. E aí o Márcio conseguiu desenvolver uma unidade de desenvolvimento sustentável, que foi aceita pelo Ministério do Meio e do Ambiente. Então, em 1996, foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma unidade de conservação estadual com mais de um milhão de hectares, quatro vezes maior do que a área inicialmente proposta para a estação ecológica. Nela, as populações são mantidas no local e trabalham com base científica e participativa para o manejo sustentável dos recursos, com condições para a sua melhoria econômica e social, sendo sua permanência mais eficaz para oferecer proteção adequada às unidades de conservação existentes. Em 1998, a experiência de Mamirauá foi ampliada com a criação da Segunda Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a Manã, com mais de dois milhões de hectares. O Mamirauá ficou tão importante, não só no mundo exterior, que foi no início que os primeiros financiamentos do Mamirauá veio do exterior, mas hoje, aqui no Brasil, o Mamirauá está muito conhecido, várias pessoas nos procuram, pedindo informações, querendo saber como se trabalha, o que se faz. E as populações que habitam no Mamirauá, que no início ficaram receosas com a unidade de conservação, hoje estão tão felizes, melhorou a qualidade de vida e melhorou a condição econômica delas. Então, o nosso desejo é que a cada diretoria que permaneçam nessa concepção da filosofia e do pensamento do Márcio Ayres. E depois que o Márcio faleceu, eu fiquei administrando o Instituto Mamirauá e posso avisar para vocês que ele jamais vai se extinguir. As sementes plantadas por Márcio continuam brotando fortes até hoje, mesmo após sua morte em 2003, com 49 anos. Eu sonhava conhecer Mamirauá e passar alguns dias na pousada Wacari. Sabia que lá, o turista desenvolve atividades em contato próximo com a floresta como ela realmente é, aprendendo e convivendo com os ribeirinhos, os principais protagonistas desse projeto de conservação da natureza e desenvolvimento social inovador na várzea da Amazônia. E lá fomos nós, meu esposo Alberto Veloso e eu, em fevereiro de 2017. Foi uma das viagens mais interessantes e lindas que já fizemos. Mas o que nós vimos e vivemos por lá, eu só vou contar no próximo vídeo. Não percam! Gratidão ao José Márcio Aires, a todo o pessoal do Instituto Mamirauá e especialmente a Ana Rita Alves por mostrarem que não existem sonhos impossíveis. Agradecimento especial a Cecília Marigo pela autorização do uso das fotos de Luiz Cláudio Marigo. Obrigada, até o próximo vídeo e um abraço!